Muitos tão torcendo pra que flui os meus progressos Outros tão torcendo que não chega o meu sucesso Mas eu tô tranquilo, de perreco tô suave Corra atrás dos sonhos pra conquistar aquela nave Sei que vai dar certo porque eu não vou desistir Sigo nessa luta só pensando em progredir Peço forças lá pra Deus pra mim não desanimar E que todo meu esforço dele ainda vai gerar Vou calar os que falou que eu não vou conseguir Sai que a sua inveja tô longe de Zé Povin Hoje a tropa tá mudada, quem tá junto é os de verdade Tamo progredindo bem longe da falsidade Coisas boas tão por vim, tenho a total certeza Só tô esperando pra fazer minha grande colheita Mantendo minha humildade e também a minha fé Isso que motiva pra mim ter que continuar em pé Tô subindo os meus degraus, até chegar lá no tubo Só lamento dos bicu que só desacreditou Só lamento dos bicu que só desacreditou Muitos tão torcendo pra que flui os meus progressos Outros tão torcendo que não chega o meu sucesso Mas eu tô tranquilo de perreco, tô suave Corra atrás dos sonhos pra conquistar aquela nave Sei que vai dar certo porque eu não vou desistir Sigo nessa luta só pensando em progredir Peço forças lá pra Deus pra mim não desanimar E que todo meu esforço ele ainda vai gerar Vou calar os que falam que eu não vou conseguir Sai que a sua inveja tô longe de Zé Povin Hoje a tropa tá mudada, quem tá junto é os de verdade Tamo progredindo bem longe da falsidade Coisas boas tão por vim, tenho a total certeza Só tô esperando pra fazer minha grande colheita Mantendo minha humildade e também a minha fé Isso que motiva pra mim ter que continuar em pé Tô subindo os meus degraus, não é ter chegar lá no topo Só lamento dos bicu que só desacreditou Só lamento dos bicu que só desacreditou DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Muitos tão torcendo pra que flui os meus progressos Outros tão torcendo que não chego o meu sucesso Mas eu tô tranquilo, de perreco tô suado Tchau